Atualmente, todos os nossos pacientes desejam ter um belo sorriso. E a ortodontia é uma especialidade da odontologia que pode trazer esse sorriso harmonioso, essa estética para o paciente. Porém, as disciplinas, as outras áreas da odontologia trabalham em conjunto. A ortodontia, a dentística, a prótese, é muito comum fazer o clareamento, fazer facetas de porcelana, tudo para devolver, para trazer um sorriso mais bonito para o paciente, para ele ficar satisfeito por completo. Cirurgias gengivais também. E a odontologia está avançando muito em todas as áreas da estética atualmente e, consequente, está trazendo o bem-estar para os nossos pacientes e, cada vez mais, sendo valorizado a área da odontologia. E essa foi a nossa dica de saúde bucal de hoje. Muito obrigado!